Os meninos que a gente tava ali batendo papo durante o comercial, tava conversando com eles sobre Porto Alegre, de onde eu vim, enfim, eles também daqui a pouco vão falar sobre isso, por que que eu falei em Porto Alegre, mas ó, como eu tava falando, eles fazem o maior sucesso, gente. Na verdade, eles entraram pra um programa, né, um reality show, uma espécie de reality show na TV italiana, eles estavam lá, participaram, se conheceram lá, e depois disso formaram esse trio maravilhoso, né, temos o barítono e temos os tenores aqui, então assim, e eles encantam por quê? Porque eles colocam ópera, mas ao mesmo tempo, eles colocam pop, pop, ópera, como fala, né, os americanos, pop, ópera, pop, ópera. É quase um teste fonaudiólogo, pop, ópera, entendeu? Então, eles acabam encantando várias gerações, isso aqui é muito bacana, eles têm fãs de 10 anos e fãs de 90 anos, né, não é isso? Eu queria saber muito de vocês, como é que é, como é que bate isso em vocês, saber que vocês, de uma certa forma, estão popularizando um estilo musical, né, que é mais clássico, ópera, né? Acho que também é uma grande responsabilidade, porque, bom, tem a... 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 mais nova não conhece essa música. É como se um... três meninos de 20 anos começam a... a cantar músicas de Roberto Carlos por todo o Brasil, né? E pra... pra mandar... pra não perder essa tradição da música, da grande música do... do grande maestro Roberto Carlos. É a mesma coisa que nós estamos... que nós estamos fazendo desde o começo da nossa carreira, trazer essa... trazer a nossa cultura italiana através da... de... de nossa música. Isso é. Você aprendeu... você aprendeu direitinho português, né? É? Falo direitinho? Ai, que bom! Aprendeu direitinho, Inácio. Aprendeu direitinho português. O seu coração já esteve pelo Brasil, né, Inácio? Sim. Bom, sim. Já sabe, você sabe. Aprendeu. A professora foi boa de português, você tá falando muito bem em português. E você sabe uma coisa que eles me contaram, inclusive, nos bastidores aí, que eles gostariam... Eles falaram em Roberto Carlos, Inácio falou agora em Roberto Carlos, nosso rei, né? Que eles gostariam de cantar com o Roberto Carlos, né? Sim, bom, gravamos... gravamos uma... uma música de ele que vai sair em janeiro. Aham. É... gravamos... Como vai você? Ah, eu amo essa música, gente. Ah, que lindo! Quero ver vocês cantando a música dele. Muito bacana. Mas o sonho de vocês, entre os artistas brasileiros, de fazer parceria, é fazer parceria com o nosso rei, né? Rei Roberto Carlos. Ou também Cheguinho, que é um amigo. Ah, é legal. Mas me mandaram um saludo a Paula Fernandes. Paula Fernandes. Cantamos Grande Amor, que é a nossa música mais famosa. E a cantamos com Paula Fernandes. Tchau, Paula! E ficou lindo. Eles vão cantar agora pra gente essa. Mas antes eu quero dar um recadinho. Eles deixaram, na verdade, pra contar aqui com exclusividade no encontro. Atenção, Ariely, você que é fã de carteirinha, eles vão fazer uma turnê no início do ano que vem, em março de 2023, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, Minha Terra. Por isso que a gente tava falando de Porto Alegre, do intervalo comercial. Eu saí correndo em sua direção quando começou o programa. A data é oito, dia internacional da mulher. Oito de março, nove de março aqui em São Paulo, e depois Rio de Janeiro, Olha lá, tá lá, a gente fez o dever de casa, tá vendo? Olha lá, Pia. Aqui, tchau. As datas, ó. Produção do encontro, não dorme não, gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos cantar, pessoal de casa. Ok. Vocês são muito bem-vindos aqui, vocês são muito simpáticos. Graças. Prazer, prazer. Prazerzão. O volo no palco do encontro dessa quinta-feira. Vambora. Vem, Ariely, pra cá. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, é uma voz dentro que me está portando, dove nasce il sole. São Paulo, são as palavras, mas se estão escritas, tudo pode mudar, sem mais temor, quero te gritar, esse grande amado, 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 é aquilo que sento. Diz-me por que quando penso, penso só em você. Diz-me por que quando vejo, vejo só em você. Diz-me por que quando penso, penso só em você. Grande amore. Diz-me por que você não me deixarei, Diz-me por que você, respirar meus dias. Diz-me por que você, penso só em você. Agora você sabe, você é o meu único grande amore. Diz-me por que você não me deixarei, Diz-me por que você não me deixarei, Diz-me por que você não me deixarei, Diz-me por que quando penso, penso só em você. Diz-me por que quando amo, amo só em você. Diz-me por que quando vivo, vivo só em você. Diz-me por que você não me deixarei, 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 que você é o meu único grande amore, que você é o meu único grande amore.